E aí pessoal, André Bona, Valor e Valor, em mais um vídeo aqui para vocês. Hoje eu estava pensando em falar sobre o desafio de Warren Buffett. Rapaz, eu fiz, olha só como é que os assuntos se conectam, né? Eu fiz para vocês alguns vídeos um tempo atrás sobre ETFs, falei dos ETFs e tudo mais. Falei dos investimentos passivos num vídeo recente, na verdade foi um vídeo antes que eu gravei isso, eu só não sei se vai ficar na ordem de um antes na hora que a gente agendar a publicação. Mas falei disso e cheguei no desafio de Warren Buffett. O que é e o que foi o desafio de Warren Buffett? Todo mundo deve conhecer o Warren Buffett, né? Um bilionário, um dos maiores bilionários do mundo, e mais conhecidos pela capacidade de investir bem os recursos da empresa dele, que é uma empresa de investimentos. Então, o Buffett, ele em 2006, se não me engano, acho que foi em 2006 mesmo, ele fez um desafio, que foi o desafio contra os fundos ativos. Ele disse o seguinte, O custo de taxa de administração nos investimentos, ele é significativo, e ele vai no longo prazo criar um impacto no desempenho de qualquer gestor. Então, o desafio que eu faço é, valendo, se não me engano, era 500 mil dólares, acho que era isso, a ser doado por uma instituição de caridade, que ele definiu, pelo que eu me lembre, onde ele fez o seguinte desafio, eu desafio qualquer empresa, qualquer gestor de fundo aqui nos Estados Unidos, a montar uma carteira com 5 fundos, 5 fundos, quaisquer que sejam eles, pode escolher qualquer 5 fundos, vai montar a carteira com 5 fundos, e eu aposto no índice, no S&P 500. E eu aposto esses 500 mil dólares, que o S&P 500 vai ganhar dos fundos com gestores, que tentam ter um melhor retorno, buscar mais retorno, blá, 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 blá. E rolou o desafio, demorou um tempo, alguém aceitou e tal, fez. Você pode até pesquisar isso na internet, o desafio do Warren Buffett, tem lá. Eu não sei se eu fiz um artigo, acho que eu não fiz um artigo, vou até falar com a nossa equipe para a gente fazer alguma coisa sobre isso aí, mas já foi divulgado na imprensa, mas é um negócio que eu acho tão legal. É igual a história das tulipas holandesas, que também a gente soltou um artigo porque eu acho que aquilo tinha que ficar registrado no nosso blog de alguma forma. Mas vou ver se a gente faz isso também lá. Então o desafio do Warren Buffett foi esse, e foi aceito, e era por 10 anos. E quando passou 10 anos, o S&P bateu a carteira do desafiante com os fundos ativos. Para o Buffett falar isso, é porque o cara tem uma certa experiência e já fez muita análise ao longo da trajetória dele profissional. Então esse é um argumento forte para aqueles que defendem um investimento passivo. Lembrando ainda que o investimento passivo é um investimento muito simples de fazer. Você coloca lá o dinheiro e vai para a praia, e vai ganhar na média, e tudo bem. Já o investimento ativo não, é aquela história. Vou tentar bater o mercado, vou tentar melhorar meus ganhos, e exigir tempo e tudo mais. Então o Buffett fala que o problema do investimento ativo é que tem taxa de administração, e essa taxa de administração penaliza em algum momento. O que faz todo sentido, porque por mais que a gente diga que um fundo de investimento, quando apresentou a rentabilidade, ele já está abatido a taxa de administração, e em alguns momentos quando o mercado cai, a taxa também está lá, impactando, dependendo do fundo, se for um fundo que tenha risco e tal. Então ela sempre está lá e ela pode, no longo prazo, fazer essa estratégia dela. E esse é o embasamento dele, que o custo vai fazer sentido no longo prazo. E que o índice, o fundo passivo, o ETF, o próprio índice, por não ter esse custo, consegue, na média, no final do tempo, entregar os dados melhores. Então, no final das contas, o Buffett ganhou, e ele mostrou. E aí muitas pessoas provaram, ah, mas nesse prazo o S&P subiu muito, porque foi uma coisa meio fora do normal e tal. Beleza, mas lá em 2006 ninguém sabia, né? Nem ele, nem quem estava lá, que é apostando com ele. Então, eu acho que tem um mérito significativo nesse desafio, eu acho que serve de alerta pra gente, especialmente quando a gente quer dar uma de esperto, de inteligentão, de sabichão, que sabe tudo de investimentos, que, ah, eu quero fundo isso, eu quero fundo aquilo. Cara, será? A pergunta é, será que eu realmente ganho muito complicando a minha decisão de investimento? Será? O que eu tenho pra dizer pra vocês, que eu aprendi ao longo desse tempo no mercado financeiro, é que num primeiro momento você vai acumulando muita informação dos mais estudantes, depois você começa a fazer um caminho de volta, que é ver o seguinte, pô, isso aqui é o descarto, 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 isso aqui é poeira, isso aqui é poeira, o essencial tá aqui. E aí nisso você tem uma questão simplificada de tomada de decisão e eliminar um monte de crença que pode estar te atrapalhando nesse processo. Então eu não quero dizer o que você deve fazer, não é meu papel como educador financeiro, mas é meu papel provocar a reflexão em você. E aí? De novo, a mesma pergunta que eu fiz no outro vídeo. Investimento passivo ou investimento ativo? Você sabia do desafio do Buffett? Dá uma olhadinha aí, pesquisa na internet, desafio do Warren Buffett, 2006, 2016, alguma coisa assim. Acha, dá uma leitura aí e volta aqui e coloca os seus comentários. Vê o que você acha, será que você esperava esse resultado? Será que você acha isso interessante? Beleza? Coloca aí pra gente continuar batendo um papo e construindo mais dúvidas, pra gente sempre refletir e tentar encontrar depois as melhores respostas pra cada um de vocês, pra cada um de nós. esse aqui que tá do lado de cá. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.